Eu quero que você conte sobre a contratação de um tal de Roberto Carlos, porque eu sei que tem o uísque envolvido nessa história e essa história é muito boa. Então, pra gente finalizar a montagem desse Enemco aí, Palmeiras anuncia o Roberto Carlos junto com o Antônio Carlos, né? Vem a dupla de Carlos ali. E o Clebão, né? Não, o Clebão, ele vem depois do Paulista. Inclusive, eu chamei ele pra dar entrevista e ele falou, cara, eu fui contratado depois do Paulista. E o Clebão tem um... O Paulista Tonhão joga bastante no Paulista. É, o Tonhão, Tonhão, tá certo. Eu vou me perdendo, é tanto nome, cara. Nome bom, né? E o Roberto Carlos era do União de Araras, né? Ah, e o Tonhão tem um negócio de bebida também. E o Tonhão não, o Clebão. Bom, eu conto depois. E aí, o Roberto... É muito engraçada essa história. União São João de Araras. O mundo querendo o Roberto, né? O mundo inteiro. Era a maior revelação do futebol brasileiro há 18 anos, né? Força Física, Seleção Brasileira Sub-20 e tal. Aí lá vou eu falar com o dono da usina. Acho que era... Era o do União, né? Do Açúcar União. Era lá de União, né? Aí chegou lá. Ó, o Sr. Bruno Noro, total, né? Pá. Eu quero dizer o seguinte. Além do União, eu sou palmeirense. Ele falou, opa, o negócio tá bom. Opa! O negócio tá bom. Mas aqui não tem negócio de Palmeiras. Ele já foi dando, mas no meio, né? Imagina esses super empresários pra negociar. Não é fácil, né, cara? Aí ele botou uma garrafa de uísque assim na mesa. Dof! Ai, meu Deus do céu. Dois copos, não serviam nem pros outros. Eu e ele. Eu gosto de uísque. Sempre gostei, né? Ah, não deu pra perceber, não. Nunca é de encher a cara. Eu gosto de tomar uísquinho pra dar a cara. Apreciar e tal. Aliás, o uísque vem da história do vôlei, né? Porque quando eu tinha jogo difícil, que eu ganhava ou que eu perdia, pra minha casa sozinho, botar um duplão assim. Ficava pensando por que que eu tinha perdido ou por que que eu tinha ganhado. Era o meu companheiro de análise, né? E aí me ajudava a dormir também, né? Então, assim, aí ele botou a garrafa no meio e aí ele encheu o meu copo e encheu o dele. E começamos a discutir, né? Valores, não sei o quê. Aí ele esvaziou o dele rapidinho, cara. Falei, caraca, será que ele vai encher o meu aqui, meu? Eu não posso negociar bêbado, cara. O cara vai me tirar o couro, cara. Pô, como é que eu tô? Vou tá fudido, né, cara? Aí eu deixei o meu copo sempre meio cheio, né? Mas meio cheio pra mim, ele acrescentando, já era duro. Aí, porra, sem salgadinho ainda, pô. Sem o tiragosto ali. Sem o tiragosto. Ia ter tiragosto aqui, não? Calma, né? Aí, pô, aí, meu, ele chega e começa a encher o copo dele e eu meio copo. E, puta, garrafa foi, cara. Falei, meu Deus, cara, esse cara não tomba, meu. Aí, outra garrafa. Aí, o negócio tá indo e tal. Eu falei, caramba. Aí chegamos nos valores. Aí ele falou, mas esse negócio tem que ser à vista. Eu falei, ah, pô, à vista não dá, né? Então não vai sair negócio. Falei, ah, meu Deus do céu, caramba, pô. Aí, pá, 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 bom, mais meia garrafa. Era só ele, né, cara? Aí ele chega. Fechado, então. Fechou. Dá a mão aqui, dei a mão, ele tombou. Pá, caiu na mesa. É mesmo? Caiu. Pelo menos fechou. Ele tava segurando ali. Fechou e caiu na mesa, cara. Caraca. E eu falei pros dirigentes, vocês ouviram, né, cara? Vocês ouviram, tá fechado, né? Tá fechado, vocês ouviram, pô? Não, não, pode deixar, Bruno, tá tudo certo. Cara, o cara tombou e foi carregado e embora. Eita. Foi carregado e eu tava meio carregado, né, pô? Aí fechou o negócio. Fechou o negócio. Os caras foram, ó, você viu o que ele falou, né, pô? Tá fechado e tal, tal. Meu, que sufoco, cara. Caraca, mano. Assim foi contratado o Alberto Carlos. Derrubando o presidente do União de Araras. Ele mesmo se derrubou, né? No caso dele, a ponte pra Europa foi porque, cara, depois de dois anos eu fui pro Real Madrid, né? Foi pro... Não lembro se... Não, 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 não. Ele jogou na Inter, né? Jogou na Parma antes. Acho que ele jogou na Parma. Na Parma foi o Juninho. O Juninho. Ah, é verdade. Foi pra Inter e depois foi pro Real. Mas ele foi logo. Foi em 94, eu acho. Foi em 95. 95. Ah, mas era questão de tempo. Já era meio que sabido que... Mas assim, a minha ideia inicial era que o torcedor guardasse o time. Eu queria que o jogador sempre ficasse dois anos. Porque naquela época ninguém lá guardava qual o time que era, que não era. Guardava muito, né? Meu sonho era que o torcedor guardasse quem era aquele time, pá, 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 entendeu? Então eles ficaram dois anos, né? E aí, curtiu o Camusão do Pau de Porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM do Insta. Valeu!